Eu pus ao meu violão E veste-os apresentar Toda a emoção A todos poder cantar Admirando as cataratas Eu estupro meu peito Respeito a nossas matas Assim do nosso jeito Respeito a nossas matas Assim do nosso jeito O Paraná me adotou Povos de todos os lados A cultura se formou Com pátrias e outros estados A colossal Itaipu Das belas três fronteiras A cultura se formou O nosso Rio Paraná O nosso Rio Paraná O Iguaçu e Pequiri O Rio Paranapanema Também o Rio Ibaí O Rio Paranapanema Também o Rio Ibaí O Paraná me adotou O Paraná me adotou Povos de todos os lados A cultura se formou Com pátria de outros estados Atrás de outros estados